Hoje a cidade vai parar, a cobra grande vai mexer A ponte balançar, o barranco descer O povo vai mandar a ilha tremer Hoje a cidade vai parar, a cobra grande vai mexer A ponte balançar, o barranco descer O povo vai mandar a ilha tremer no tambor E quando o meu boi garantido chega, a ilha toda arrepia Enfeitam as ruas por todos os cantos Se amontoam na esquina, é bobeira queimando que o boi vai passar Um, dois, três e já! Quem é do garantido aí? Quem faz o povo balançar? A ilha saque de o povo amanhecer Quem é que faz toda a cidade avermelhar? Quem é do garantido aí? Quem faz o povo balançar? A ilha saque de o povo amanhecer Quem é que faz toda a cidade avermelhar? Oh, 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 paixão Oh, 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 agora, é agora Galera explode, sai do chão Oh, 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 paixão Oh, 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 agora, é agora Galera explode, sai do chão Hoje a cidade vai parar A cobra grande vai mexer A ponte balançar, o barranco descer O povo vai mandar a ilha tremer Hoje a cidade vai parar A cobra grande vai mexer A ponte balançar, o barranco descer O povo vai mandar a ilha tremer no tambor E quando o meu boi garantido chega A ilha toda arrepia Enfeitam as ruas por todos os cantos Se amontoam na esquina e fogueira Queimando que o boi vai passar Quem é do garantido aí Quem faz o povo balançar A ilha sacudir, o povo amanhecer Quem é que faz toda a cidade avermelhar Quem é do garantido aí Quem faz o povo balançar A ilha sacudir, o povo amanhecer Quem é que faz toda a cidade avermelhar Agora, é agora, galera explode e sai do chão Agora, é agora, galera explode e sai do chão E aí, avisa o cara no tambor aí, avisa o povo que hoje eu tô afim Avisa a tribo, a batucada, a vaqueira, o povo todo lá da baixa, a galera encarnada Hoje eu vou chutar o balde Avisa aí, avisa o cara no tambor aí, avisa o povo que hoje eu tô afim Avisa a tribo, a batucada, a vaqueira, o povo todo lá da baixa, a galera encarnada Hoje eu quero é fugir Brincar a noite inteira, não tem mais saideira, a madrugada é companheira Bora ali, cabelo garantido, o boi mais bonito Pega na minha mão, vem ser feliz, hoje eu posso, convido todo o país Teu amor, é garantido, o nosso amor Aquece o corpo, aquece o corpo, incendeia a alma Teu amor, é garantido, o nosso amor é um sorriso estampado na cara Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Avisa a tribo, a batucada, a vaqueira, o povo todo lá da baixa, a galera encarnada Hoje eu quero é fugir Brincar a noite inteira, não tem mais saideira, a madrugada é companheira Bora ali, cabelo garantido, o boi mais bonito Pega na minha mão, vem ser feliz, hoje eu posso, convido todo o país Teu amor, é garantido, o nosso amor aquece o corpo, incendeia a alma Teu amor, é garantido, o nosso amor é um sorriso estampado na cara Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Esse amor, pra quem quiser, tem de graça aqui na paz Te apresento a voada, identidade do norte Tem o calor do tacacá e o sabor do tucumã O branco trouxe a viola, o negro trouxe o tambor O índio trouxe a força da dança e a nossa arte cabocla brotou Meu povo nativo se pôs a dançar, cantando e tocando pro boi balançar O mundo inteiro provou dessa dança, espalha alegria, semeia esperança E quando escuto de longe tocar, o panavoeiro já vai começar É festa de negro, é festa de branco, é festa de índio É festa de boi bumbá Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido A dança nos une, derruba barreiras Avança fronteiras, nos faz levitar De um povo que vive nas margens da mata E fez da floresta o seu habitar Cantiga do povo, dançada na mata De um povo humilde, que vive feliz Feliz Um canto miscigenado, um legado brasileiro Um balanço encarnado, somos o povo da floresta Vem sentir nosso vazeiro Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido O branco trouxe a viola O negro trouxe o tambor O índio trouxe a força da dança E a nossa arte cabocla brotou Meu povo nativo se foi a dançar Cantando e tocando pro banho balançar O mundo inteiro provou dessa dança Espalha alegria, semeia esperança E quando escuto de longe tocar O panavoeiro já vai começar É festa de negro, é festa de branco É festa de índio É festa de boi bumbá Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido Foi de plano, foi do norte, maravilha Meu carrote arretado, enxerido Sai da frente, eu sou garantido Que reine a tradição do nosso amado boi garantido Vamos voada de roda O povo perrecher está chegando Anunciando A festa do boi campeão No dois pra lá, no dois pra cá Vou de vermelho e branco Te encontro na baixa Lá tudo se encaixa A hora não passa não Mantendo viva a tradição Nas ruas a caminhar Vou voltar depois do dia arraiar Desde junho chegou Vou levantar minha bandeira Ouvir muita toada O som da batucada Emoção verdadeira Morena bela Abra sua janela Enche de luz Meu coração Vem brincar de boi E viver nossa paixão Vem brincar de boi E viver nossa paixão Quando o Lidovo cantava Lá na francesa se ouvia Uma voz abençoada Espalhando poesia Na frente das alvoradas Sob a luz da lamparina Garantido é a criação Do mestre a sua alegria Garantido é a criação Do mestre a sua alegria Boi, 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 boi Boi de Lidovo E boi, e boi, e boi Boi desse povo Canta meu povão Faço na baixa Panapoeiro Tomando todas perto do tucumanzeiro A reta que vai passar Perrechezada do melhor pumbá Sabia cantou No galho da goiabeira Te prepara contrário Que esse ano é outra peia Sabia cantou Sabia cantou No galho da goiabeira Te prepara contrário Que esse ano é outra peia Tua estrela não brilha Nem passado tu tens É isso Foi sem memória Tua história Não engana ninguém Foi garantido Chegou Minha trincheira Vai se armar Outro lado arregou Quando ouviu Quando ouvi o meu povo cantar Lelelelelelelelelelelelelelelelelele 어 O lähe de Lelao ol O lähe de Lua sou Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelele o O lähe de Lene de Lelao ol Foi campeão do lugar É barra na baixa, a reda, que o povo da tradição chegou Da vaga florecido, garantido, surge pra brincar O toque do berrante ecoa no ar É tempo de alegria e de espalhar o amor ao vento O mago do rodeio, pissa, não vai dançar Faz um movimento acelerado pelo chão Com a suprimidade que a alma deseja Balança, soberano, feito as ondas do rio-mar Algo se imaginar, eu vejo a aurora das manhãs A iluminar, a resplandecer, o chão de devoção Onde reencontrar a dança Na evolução Desenha um círculo perfeito na arena O garantido balanceia pra terra girar Foi, 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 foi Desenha um círculo perfeito na arena Foi, 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 foi O garantido balanceia pra terra girar A base é florecido, garantido, surge pra brincar O toque do berrante ecoa no ar É tempo de alegria e de espalhar o amor ao vento O mago do rodeio ressurgiu, vai dançar Faz um movimento acelerado pelo chão Com a sublimidade que a alma deseja Balança, soberano, feito as ondas do rio-mar Algo se imaginar, eu vejo a aurora das manhãs A iluminar, a resplandecer, o chão de devoção Onde reencontrar a dança Na evolução Foi, 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 foi Desenha um círculo perfeito na arena Foi, 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 foi O garantido balanceia pra terra girar Foi, 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 foi Desenha um círculo perfeito na arena Foi, 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 foi O garantido balanceia pra terra girar Foi, 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 foi Garantiga o Alba! Mexer com garantido é cutucar Ouça com vara curta é não ter juízo É um grande perigo, tá aí o meu aviso Mexer com garantido é se arriscar É brincar com fogo e se queimar É pular no rio sem saber nadar Vem pra cá pra festa vermelha Vem se empurrar a noite inteira E nessa onda eu vou de bar em bar Aqui não existe tristeza Vem se empurrar a noite inteira Vem brincar de boi bumbá É casa de calva curumi, é sim É como pisar em arraia É o estouro da manada É formigueiro que se alastra É casa de calva curumi, é sim É como pisar em arraia É o estouro da manada É formigueiro que se alastra Sou garantido! Sou tudo isso e mais um pouquinho Eu te avisei, não te mete a besta comigo Sou garantido! Sou tudo isso e mais um pouquinho Eu te avisei, não te mete a besta comigo Vem, meu formigueiro encarnado Canta com a gente! Mexer com garantido é cutucar Ouça com varacuta é não ter juízo É um grande perigo, tá aí o meu aviso Mexer com garantido é se arriscar É brincar com fogo e se queimar É pular no rio sem saber nadar Vem pra cá, pra festa vermelha Vem se empurrar a noite inteira E nessa onda vou te barimbar Aqui não existe tristeza Vem se empurrar a noite inteira Vem brincar de boi bumbá É casa de cabacurumi, é sim É como pisar em arraia É o estouro da manada É o formigueiro que se alastra É casa de cabacurumi, é sim É como pisar em arraia É o estouro da manada É o formigueiro que se alastra Sou garantido! Sou tudo isso e mais um pouquinho Eu te avisei, não te mete a besta comigo Sou garantido, sou tudo isso e mais um pouquinho Eu te avisei, não te mete a besta comigo Meu amor, vou descer na alvorada Não me espere que só volto de manhã Hoje eu vou erguer minha bandeira Ver o sol na catedral, barrear a noite inteira Vou sair na madrugada, vou cantando as toadas Só volto quando o galo cantar Hoje eu vou encher a cara, vou brincar na batucada Hoje eu vou me embriagar Já vesti minha camisa encarnada Convoquei toda rapaziada Enfeitei a minha rua e preparei minha gelada Vim de longe pra brincar de boi Só de ver o garantido a tristeza já se foi Insatisfazer meu coração Não me espere amor Eu não tenho hora Só quando o sol nascer é que eu vou embora Vim de longe pra brincar de boi Só de ver o garantido a tristeza já se foi Insatisfazer meu coração Não me espere amor Eu não tenho hora Só quando o sol nascer é que eu vou embora Meu amor Vou descer na alvorada Não me espere que só volto de manhã Hoje eu vou erguer minha bandeira Ver o sol na catedral, barrear a noite inteira Vou sair na madrugada Vou cantando as toadas Só volto quando o galo cantar Hoje eu vou encher a cara, vou brincar na batucada Hoje eu vou me embriagar Já vesti minha camisa encarnada Convoquei toda rapaziada Enfeitei a minha rua e preparei minha gelada Vim de longe pra brincar de boi Só de ver o garantido a tristeza já se foi Insatisfazer meu coração Não me espere amor Eu não tenho hora Só quando o sol nascer é que eu vou embora Vim de longe pra brincar de boi Só de ver o garantido a tristeza já se foi Insatisfazer meu coração Não me espere amor Eu não tenho hora Só quando o sol nascer é que eu vou embora Vim de longe pra brincar de boi Só de ver o garantido a tristeza já se foi Nosso garantido é o futuro Incorpora o pensamento de um sentido universal Unir outros povos, outras terras Unir línguas, outras tribos e a ordem celestial Garantido é o sol da nova era Dissipando a nuvem escura O combate à intolerância É o boi do São José Nosso boi é uma corrente Pensamentos convergentes Misturando nossas crenças Relegando nossa fé Sem preconceito buscando igualdade Na festa do boi espalhei pela cidade E meu garantido unifica os povos e meia a paz Todo mundo tem direito De expressar a sua fé De cultuar o que quiser Com respeito ao seu irmão É o povo da Amazônia hospitaleira Celebrando a união É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade, garantido É respeito, é liberdade Sem preconceito, é respeito, é liberdade Sem preconceito buscando igualdade Na festa do boi espalhei pela cidade E meu garantido unifica os povos e meia a paz Todo mundo tem direito De expressar a sua fé De cultuar o que quiser Com respeito ao seu irmão É o povo da Amazônia hospitaleira Celebrando a união É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade, garantido É respeito, é liberdade É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade, garantido É respeito, é liberdade Salve os índios do Brasil, salve os zumbidos palmares Salve os cultos, danças e cantos De todos os lugares Salve Gildásia dos Santos, salve todas as religiões Salve todas as opções, salve todas as nações É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade, garantido É respeito, é liberdade É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade, garantido É respeito, é liberdade Meu amor, minha paixão Vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Vejam que coisa mais linda Que acabou de chegar Pele e alva de princesa Vejam a rosa perfumada Te chamando pra brincar Vem sinhazinha do meu boi Menina bela, foi a mais linda da fazenda Traz meu garrote, rodopia ao luar Suavidade que reluz na lua cheia Chama esse povo garantido pra cantar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão Vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Meu amor, minha paixão Vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Vejam que coisa mais linda Que acabou de chegar Pele e alva de princesa Vejam a rosa perfumada Te chamando pra brincar Vem sinhazinha do meu boi Menina bela, foi a mais linda da fazenda Traz meu garrote, rodopia ao luar Suavidade que reluz na lua cheia Chama esse povo garantido pra cantar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão Vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Meu amor, minha paixão Vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Vem dançar, vem dançar Pro meu boi bumbar Beijo ardente, beijo Os teus lábios, teu corpo, um desejo Só me ensinam a te querer muito mais Sinto todo o desejo, sinto Ao te ver como vejo infinito Olhei pro céu e até a lua se encheu pra te admirar O garantido suja a mão que não acaba nunca mais Oh, 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 oh Malvora da nossa olhada se cruzou O garantido nos fechou Oh, 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 oh Ei, você aí na multidão, encontre o seu coração Vem pra validez, vem pra ser feliz O coração te espera com amor Deixa a barucada te levar Nunca faça o que vai te fazer se apaixonar Oh, 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 oh Embaridiza o nosso olhar já se cruzou O garantido nos fechou Oh, 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 oh A nossa olhada tocar O garantido suja a mão que não acaba nunca mais Oh, 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 oh Melvora da nossa olhada se cruzou O garantido nos fechou Oh, 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 oh Ei, você aí na multidão, encontre o seu coração Vem, trabalho diz, vem pra ser feliz O coração te espera com amor Deixa a matucada te levar Nunca faça o que vai te fazer se apaixonar Oh, 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 oh Embora e diz que o nosso olhar já se ilusou O garantido nos flechou Oh, 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 oh Ele dá roça no dia dos namorados A nossa toada a tocar e te dou o meu abraço Oh, 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 oh Quando sobe o rio Quando a cheia tá brava O povo da baixa não esmorece nem por nada Vou erguer minha bandeira Pode alagar, não vou me entregar Até debaixo d'água Eu sou garantido Pode alagar, não vou me entregar Até debaixo d'água Até debaixo d'água Quando sobe o rio Quando sobe o rio Quando a cheia tá brava O povo da baixa Meu povo é vermelho Meu povo é vermelho Meu povo é do norte Pode alagar, não vou me entregar Pode alagar, não vou me entregar Até debaixo d'água Até debaixo d'água Eu sou garantido Ecoa nos ventos Meu canto de apoio Pra chamar os vaqueiros Pra chamar os vaqueiros Do meu boi garantido Cada vaqueiro de fama real Conduz com amor Sem medo Vaqueiro da baixa Protege o boi campeão Chega, minha vaqueirada No galope vai fazer Poeira levantar O chão estremecer É a melhor vaqueirada Do festival Não tem igual Entra A cavalaria encarnada Faz a festa Traz o garantido Com o coração na testa A minha vaqueirada É um arsenal Vermelho é a cor Na lança O braço forte Chapéu na cabeça O galope no trote Guarda o meu bumbum Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi Traz o meu boi garantido Dançando ao som do tambor Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi Traz o meu boi garantido Dançando ao som do tambor Prepara a vaqueirada Traz o meu boi Chega Minha vaqueirada No galope vai fazer Poeira levantar O chão estremecer É a melhor vaqueirada Do festival Não tem igual Entra A cavalaria encarnada Faz a festa Traz o garantido Com o coração na testa A minha vaqueirada É um arsenal Vermelho é a cor Na lança O braço forte Chapéu na cabeça O galope no trote Guarda o meu boi Bumba Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi Traz o meu boi garantido Dançando ao som do tambor Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi É umDO Traz o meu boi garantido Dançando ao som do tambor Prepara a vaqueirada Traz o meu boi Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi É umDO Traz o meu boi garantido Dançando ao som do tambor Vem meu vaqueiro Guerreiro valente Estangindo o meu boi Traz o meu boi garantido, dançando ao som do tambor Prepara, a barqueirada, traz o meu boi Chegou meu boi, com uma força do sol Emana luz e faz o meu povo feliz Ele é esperança, toada batuque dança Ergo os meus braços, a poeira levantou Parto cada do compasso, já roubou o meu tambor Sou o boi mais querido, garantido é a promessa Coração pulsa na testa, e o contrário é invejar Sou o boi encarnado, minha tribo está em festa E no meio da floresta, o meu campo de guerra eu vou encolar Na baixa pureza é magia, nas veias a cor da alegria Sou o povo vermelho do boi campeão Na baixa pureza é magia, nas veias a cor da alegria Sou o povo vermelho do boi campeão Meu garrote é vencedor Chegou meu boi, com uma força do sol Emana luz e faz o meu povo feliz Ele é esperança, toada pra tu que dança Perco os meus braços, a poeira levantou Batucada no compasso, já roubou o meu tambor Sou vovô e mais querido, garantido é a promessa Coração pulsa na testa, e o contrário é inveja Sou do boi encarnado, minha tribo está em festa E no meio da floresta, o meu canto de guerra eu vou encoar Na baixa pureza é magia, nas veias a cor da alegria Sou como o vermelho do boi campeão Na baixa pureza é magia, nas veias a cor da alegria Sou como o vermelho do boi campeão Meu garrote é vencedor É tão bom estar no meio da galera E sentir a verdadeira emoção Aqui é porvão, a galera encarnada em síndrome É pura arte, só em Parintins você vai ver A ousadia desse amor Que predomina no meu coração Minha eterna paixão Sou do Cedão, sou da baixa, sou do São José Garantido é minha vida, somos todos PRG's Somos a garra, somos a força que vem do coração Somos guerreiros, somos vermelhos Somos povão Somos a garra, somos a força que vem do coração Somos guerreiros, somos vermelhos Somos povão É tão bom estar no meio da galera E sentir a verdadeira emoção Aqui é porvão, a galera encarnada em síndrome É pura arte, só em Parintins você vai ver A ousadia desse amor Que predomina no meu coração Minha eterna paixão Sou do Cedão, sou da baixa, sou do São José Garantido é minha vida, somos todos PRG's Somos a garra, somos a força que vem do coração Somos guerreiros, somos vermelhos Somos povão Somos a garra, somos a força que vem do coração Somos guerreiros, somos vermelhos Somos povão Somos povão Chega levantando a poeira Como o rio derrubando a ribanceira É a turma de fé, o povo pé recheque Segue no comando da trincheira Branco como a lua que clareia O reino da tradição Ouvido de paixão Meu boi quando chega enlouquece Essa multidão Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Que só no garantido existe Sentimento de torcedor É garrafão É gai Amor Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Chega levantando a poeira Chega levantando a poeira Como um rio derrubando a ribanceira É a turma de pé O povo é recheco Segue no comando da trincheira Branco com a lua que clareia O rei na tradição Ouvido de paixão Meu boi quando chega Enlouquece essa multidão Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Todo mundo curte Todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Morrer atrás do boi No calor da emoção O tirancel que com o boi Pra registrar o amor Que só no garantido existe Sentimento de torcedor É garrafando, é gaiar, amor Todo mundo curte, todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Correr atrás do boi, do calor da emoção Tira selfie com o boi pra registrar o amor Todo mundo curte, todo mundo vibra Todo mundo quer beijar e abraçar o boi Correr atrás do boi, do calor da emoção Tira selfie com o boi pra registrar o amor Eu sou do boi vermelho e branco Vim da Baixa do São José Como eu amo e os vaqueiros Guerreiros, sou bem de fé Como eu amo e os vaqueiros Guerreiros, sou bem de fé Bato palminhas Saúdo os visitantes E também minha nação Que é de paz, não é de guerra Vou erguer minha bandeira No poder dos campeões Meus guerreiros Tem a raça Tem a força verdadeira Eu não fujo de uma desafiação Eu não fujo de uma desafiação Garantido é o dono desse chão Foi campeão Eu não fujo de uma desafiação Eu não fujo de uma desafiação Garantido é o dono desse chão Foi campeão É boi, é boi, eu vou brigar Dois pra lá e dois pra cá É boi, é boi, eu vou brigar Vem pra ilha balançar É boi, é boi, eu vou brigar Dois pra lá e dois pra cá É boi, é boi, eu vou brigar Vem pra ilha balançar Eu sou do boi vermelho e branco Vim da Baixa do São José Como eu amo e os vaqueiros Guerreiros, homens de fé Como eu amo e os vaqueiros Guerreiros, homens de fé Bato palminhas, sal dos visitantes E também minha nação Que é de paz, não é de guerra Vou erguer minha bandeira No ponteão dos campeões Meus guerreiros têm a raça Têm a força verdadeira Eu não fujo de uma desafiação Eu não fujo de uma desafiação Garantido é o dono desse chão Foi campeão Eu não fujo de uma desafiação Eu não fujo de uma desafiação Garantido é o dono desse chão Foi campeão É boi, é boi, eu vou brigar Dois pra lá e dois pra cá É boi, é boi, eu vou brigar Vem pra ilha balançar É boi, 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 é Amém